Os ânimos já estão a aquecer e a criatividade a fervilhar, mas uma competição não seria a mesma coisa sem os prémios. Para o primeiro lugar estão reservados 10 mil euros, 6 mil para o segundo e 4 mil para o terceiro, isto para além dos prémios fornecidos pelos parceiros do evento. A escolha dos vencedores deste Epida e BPI pertence a um júri e eu já estou aqui com um membro desse mesmo júri, Rodolfo Gruner. Olá Rodolfo. Qual é a importância de eventos como este? Bom, para o grupo Média Capital é com grande entusiasmo que nos associamos a um evento desta natureza. A Média Capital como órgão de comunicação social procura muito chegar à sua audiência através dos dispositivos mobile. Cada vez mais é uma realidade, as pessoas chegam ao nosso conteúdo através de plataformas móveis. Posso dar alguns números rapidamente, nós temos mais de 20 aplicações disponíveis no mercado, nas diversas plataformas, das diversas marcas, a TVI, TVI 24, Rádio Comercial, Mais Futebol. No total temos já mais de 1 milhão de downloads acumulados e cerca de 20 a 25% da utilização que os consumidores finais fazem dos nossos conteúdos é feita através de plataformas móveis. E as apps naturalmente têm um papel preponderante nisso. E, portanto, a inovação que estará presente neste evento para nós é algo muito interessante de acompanhar, de nos associarmos e de vermos também o que é que vai sair daqui. Poderão haver ideias que nos interessem também acompanhar e dar continuidade. E o que é que vai estar à procura quando avaliar cada um dos participantes? Enfim, nós obviamente esperamos que possa haver inovação, ideias e novas funções relacionadas com diferentes áreas, não necessariamente só com coisas que nos interessem, mas a nossa área de atuação também é grande, portanto, se forem coisas na área mais transacional de e-commerce, isso pode ser interessante para nós. Nós ainda agora lançámos a nova loja online da TVI, mas pode haver outras ideias que não estejam necessariamente relacionadas com os mídia, mas que, de alguma forma, possam ser incorporadas no nosso negócio também. Porquê é que te inscreveste? Porque gosto de programar, sou programadora, é a minha profissão e vim apostar, então, nesta iniciativa. Tivemos uma ideia, então, achamos que devemos participar. Devemos aprender umas com as experiências dos outros. E o que é que tu achas do facto de fazerem este evento? Acho bastante importante, estamos numa era em que as tecnologias, principalmente a parte mobile, está muito ativa, não só em Portugal, mas também noutros países. Nós já tínhamos algumas ideias na gaveta, gostávamos de ter uma oportunidade de desenvolver e isso é-nos uma ideia interessante, também com a possibilidade de ganharmos um prémio, viremos participar neste evento. Só o evento em si é muito chamativo, é muito engraçado, a partilha de conhecimentos. Já tivemos a ver alguns oradores que são interessantes que vêm participar, de algumas empresas, como por exemplo da Google, estava interessada em ver. Acho que é muito importante e acho que nos incentiva a fazer coisas melhores. A TV 24 vai continuar a acompanhar tudo o que se passa nestas 24 horas de Happy Day BPI. Continue a acompanhar-nos e não perca quando voltarmos, porque vamos conhecer um pouco melhor os participantes deste evento. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto